Love Brain Skate entrando em ação E ainda tem o bling bling O que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny Test E agora a primeira limonada fresquinha do Johnny Bebe aí Eu te digo que a gente entrou numa maré baixa Sobre o que inventar Porque eu vou te contar Não é uma das suas melhores ideias Falou o frangotinho Que não teve coragem de disputar a medalha amarela Tá vendo só? Geralmente você faz pelo menos um troféu Isso é só uma moeda pintada de amarelo E colada num cadarço Ai daí Ou engole ou fecha o bico Um, dois, três Ganhei, ganhei Nem vem Eu ganhei de você Johnny? Por que meus melhores talheres estão na bancada Se corroendo com um suco de limão? É muito ácido Tem que lavar na hora Depois de cortar cítricos Isso foi mal E por que há milhares de limões cortados ali na pia? Se a gente competiu pra ver quem ganhava a medalha amarela Deixa pra lá Não entendi uma palavra do que você disse Só limpa essa bagunça Johnny, o irmão mais novo que procurávamos É, a gente veio descontar um cupom do Johnny Por que essa cara franzida e enrugada é que nem um maracujá de gaveta? É uma longa história O quê? A gente resolveu fazer... Esquece, não tô entendendo uma palavra Queremos que resgate nosso Kiltelite Vocês têm o satélite do Gil? O quê? Esquece Ele saiu de óbita e a gente quer que você pilote a sonda de espaço sideral X3 e vá pegar O que que foi isso? O Gil-Telite localizador E olha ali o Gil-Telite Às vezes essa obsessão delas me preocupa Por que que elas têm um satélite pra espionar o Gil? Ele é nosso vizinho de porta Por que que elas não olham pela janela? Ativar o braço retrátil super pegador do X3 Missão cumprida Vamos voltar pra casa Olha, arrasou-lhe-o A gente devia parar e ver como o réptil fatiador vai indo Não, não Não, Tony Uhul Eu não acho que foi uma boa ideia Eita, olha só pra isso Parece que eles passaram da fase de devorar a casa e o lar E passaram a devorar o planeta Reptô, vem cá Reptossauro, vem cá Vai ver, ele se mudou pra outro planeta aqui perto Que barulho foi? Eu sei lá, mas não gostei Eu digo pra gente voltar pra Terra que o cão quer café e tossinho que não seja congelado Algum problema no resgate? Não, foi muito tranquilo E o Teddy? É, por essa eu não esperava Johnny! O que você fez? Eu posso ter dado um pulinho em rasório pra ver o meu velho amigo, o réptil fatiador Você é maluco? Às vezes é, ele é sim Ah, não! Não, o bondil! Ô, réptor! E família? Eu vou te contar Eu nunca te vi tão contente Não podemos deixar eles comerem mais guios metálicos Shhh! Vocês têm mais guios metálicos? É, temos! Bem-vindos a Port Belly Não é boa coisa! Olha, eles estão com muita fome Vocês tinham que ter visto o planeta deles Não sobrou nada pra comer Porque eles comeram tudo Só o réptil sozinho comeu metade da cidade Agora com a família ajudando, adeus Port Belly Temos que impedir antes que eles cheguem à cidade Hank, âncora com notícias do centro Onde um bando de lagartos devoradores de metal está devorando a cidade toda E como a gente vai impedir? Eu já sei Isso é um trabalho para o Johnny X e o Super Duque Me amarro em usar esse traje de Johnny X Mas eu não gosto do meu Porque ele fica entrando aqui, ó Seguinte, menos reclamação e mais super-herói em ação Perigo Pra cidade! Não sei quem é mais perigoso em Port Belly O réptil fatiador ou Johnny X Temos que dar um jeito de deter eles sem machucar Eles vão sentir calafreios com um bafo congelante Tranquilo, Johnny, que a gente ajuda você A gente, claro, e a gente moreno Estamos rastreando a destruição Não é difícil de rastrear Vou te contar, garoto Esses bichos têm um apetite voraz Eu sei Eles comeram uns doze prédios, carros, hidrantes e todas as barras das jaulas do zoológico Se eu tivesse comido tanto Ia precisar de uma soneca agora Falando em sonecas, tá na hora desses lagardos irem pro chão Eu assumo daqui, rapazes Nada como um ataque aéreo preciso pra salvar a pátria Obrigado Eu pensei que fosse o meu fim Valeu, rapazes Olha, eu não sei bem se vocês notaram Mas eles comem metal Se não tiverem tanques de madeira e aviões de plástico Eu acho melhor deixarem o Johnny X e o Super Duke cuidaram disso Vamos nessa, cão Ah! Ah, moreno, claro Cuidem disso, sim? Enquanto eu pego outro capacete Vamos chegar perto do repto fatiador Eu vou atacar Poderes mutantes, agora! Beleza, esperem só até eu colocar meus tentáculos em vocês três Ai, 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 não, não aperta não Ai, 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 ai Ah, que engraçado Não correu conforme o planejado A gente ajuda você, Johnny Os tanques estavam cheios de uma névoa do sono de rapidação com cheiro de baunilha Tá na hora de dormir pra esses fatiadores de quatro pernas Não vão nem saber o que foi que aconteceu Ai, ai, não, não Uau, eles te amarraram num octonó Depois botaram o moreno e claro pra dormir com a própria névoa Cara, esses reptos são bons Você não tá ajudando Começa a desatar Eu não queria ter que apelar Mas tá na hora do poder do pum Pensei que não ia chegar nunca É, acho que a gente passou molho no mental deles E eles adoraram Então, um plano novo Eu vou usar a minha cabeça de espaguete Assim que eu pegar eles, você usa seu raio encolhedor pra colocar eles na medida Certo Poderes, cabeça de espaguete, agora Peguei Cabeça de espaguete nunca faz Agora faz eles caberem no meu bolso Rápido, cão Rápido Tô tentando Deixa eles quietos Atira logo neles, Duque Opa, foi mal Eu não acredito que você me encolheu Desculpa Mas a voz tá engraçada Para de ir Me leva pro laboratório Tá bem Mas você quer que eu te ponha no bolso Ou mande pelo correio Ficamos monitorando a situação pela televisão E chegamos à conclusão Que pra deter a família repto Sem qualquer ferimento Dá um jeito de tirar as lâminas destrutivas Sem elas não passam de lagartos Mas como a gente vai fazer isso? A gente não consegue nem chegar perto Temos que bolar um jeito de enferrujar, corroer ou cigalas Corroer? Isso me dá uma ideia O DNA azador vai dar ao seu corpo o poder dos limões Tomara que saiba o que está fazendo Porque eu não gostei na última experiência com limões Tranquilo, cão Tá na hora da ajuda do limão Eles estão ali Fogo! Deu certo! A acidez dos limões Enferrujou e corroeu as lâminas A cidade está salva! E com cheirinho de limão! Lar docilar, reptóides! A família repto está pronta pra ir Recapiamos um planeta com plantas, árvores e arbustos de metal Que é pra vocês não sentirem mais fome Ah, Johnny! Ah, não fui eu não Fazer o que? Vocês trocaram o poder em corredor pelo poder do fedor? Ah, vai ser uma viagem longa Johnny Verde Bom dia, Pockbelly! Está um super hiper dia de sol na véspera do dia da terra Johnny! Desligue tudo o que está gastando a eletricidade Espero que sejam todos sendo bonzinhos com a mamãe Estou falando da mamãe natureza Johnny, fecha a torneira Está desperdiçando água Poxa, eu não posso nem escovar alguém aqui Johnny, essa não é a lata de reciclagem Jogar essa embalagem fora e descartar uma árvore Isso não é árvore, mãe Você está vendo alguma folha? O tronco? É, não Que tal parar de pensar só em você? E começar a pensar no planeta? Mas ele tem razão Não tem folhas nem tronco E a terra, para mim, está muito bem Agora, se vocês dão licença, eu tenho um encontro com a TV e o meu cão Você sabe que precisa começar a cuidar melhor da terra, não é? Posso ver televisão? Aqui é Hank Anchora Com o dia da terra se aproximando Os habitantes de Pockbelly estão esverdeando e comparecendo Para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor Hoje não tem como escapar disso, né? Não, Johnny Não dá para escapar do dia da terra Mas, acima de tudo, você tem que se educar, mocinho O que eu tenho que fazer? Precisa ser mais verde, pela casa e pela cidade E se você precisar, estamos aqui para ajudar Ótimo, porque eu quero ajudar a terra E eu vou começar desligando todos os eletrônicos E economizando água É, como é que encher um bolão gigante com água torna você ecológico? Porque encher só um bolão gigante com água num lançador de bolões gigantes economiza água Como é que é? Porque se eu enchesse uma porção de bolinhas, derramaria mais e seria desperdício Eu não entendi bem a lógica, mas parece divertido Então lança o bolão, moleque! Tony, o que é isso? E olha quanta água desperdiçou de novo Na verdade, economizei Economizou nada E isso parece perigoso Pai, e de quando a água fere o meio ambiente? A terra é 75% água e além do mais você... É, o meio ambiente parece bem, mas o seu pai compensa a ação? É, acho que ia ser uma boa hora para ir até a pracinha e esverdear Corre! Olha, assim se as escoteiras estão ajudando a terra a fazer um serviço voluntário Elas estão catando lixo É isso mesmo Sai da frente, Teste Nós somos escoteiras e tomamos conta do mundo Nunca nos omitimos e nos mantemos fortes e unidas e... E blá, blá, blá Você quer ajuda? O que disse? É, a minha família quer que eu seja mais ecológico Eu posso fazer alguma coisa? Ah, claro É só botar o lixo na lata que ele pertence É, isso deve ser divertido E o que é lixo, vai pro lixo! Você errou Eu vi Tudo bem, meninas É só pegar o lixo outra vez Começando por ele Detesto se vende Ei! E o que eu faço agora pra ajudar a terra? Banho Com certeza banho E é só colocar um filtro que eliminamos a necessidade de garrafas de plástico em casa Ah! O que houve com a água quente? Eu instalei um limitador de tempo no aquecedor para banho de dois minutos Tudo por uma casa mais verde Peraí, você tomou banho sem uma briga? Eu tô tentando ser verde, mas não tá dando certo! Por que não se concentra em reciclar? É só fazer um esforço consciente e botar as garrafas plásticas e latas no recipiente correto Ah, isso eu consigo Ah! Eita! Nós já esvaziamos as garrafas de vermelhão, agora é só a gente colocar no recipiente brilhante E você errou de novo Como assim eu errei? Tá dentro da lata de lixo É, mas está no recipiente errado, Jonathan! Você bota o reciclável em latas com o símbolo de reciclagem apropriado E em porco e pele, esses recipientes são dourados Peraí, você virou verde também? Quer dizer, dourado? Não, verde Bom, Jonathan, ser verde não é só bom pra terra Isso também gera grandes negócios, dá dinheiro à beça Aliás, o meu lema é Seu verde é meu ouro! Puxa, o Blim Blim é melhor que você em alguma coisa Pode crer que eu vou ser muito mais verde do que ele Olha só, pijama verde e coxa verde Eu agora estou muito verde Ele ainda não está entendendo Nadinha Qual é o lance dessa história de dia da terra? Precisa de mais ajuda Não preciso, não Johnny! Acorda, Johnny! Pai! O que você está fazendo? Eu não sou o seu pai, sou o fantasma de dias da terra passados Venha comigo Ah, fazer o que, né? Elas te emprestaram a chaleira da máquina do tempo? Ih, as botas antigravidade O mundo era assim antes das latas Das garrafas E da necessidade de reciclagem Aí, sabe o que apavora os homens das cavernas? É só esfregar os pauzinhos que... Nós viemos aqui ver a beleza verde que era o planeta Ah, tá... É, era lindo mesmo Mas então, o homem evoluiu Inventaram plásticos Queimaram combustíveis que sujam o ar E olha só que bagunça que está esse quarto aqui, Johnny! Aí, qual é a tua, pai fantasma? Que você pode fazer da terra um belo lugar de novo Se concentrando, pensando no lixo No uso da água E na reciclagem O que que tá acontecendo? Eu não sei, mas eu diria que o fantasma de dias da terra presentes vem por aí Ah, e o fantasma de dias da terra presentes Que legal O fantasma de dias da terra presentes! JohnnyCast! Somos fantásticas dos dias da terra presentes E vieram mostrar pra mim que eu mando mal na ecologia? Não seja chato, irmãozinho Olha umas coisas que você fez que feriram a terra Instável, não entra Parque de diversões Peraí, vocês tiveram muito a ver com essas paradas também E vamos melhorar também Mas seu descuido e cuidado zero pela terra torna você pior que nós Volta pra cama que tudo vai ficar claro A mamãe tá vestida de fantasma de dias da terra futura Estamos tentando te ajudar, Johnny! Já tô na cama, viram? Viram? Agora ficou muito escuro e eu tô com medo Quem disse isso? Ah! Ah, relaxa! Foi só a minha voz de sono E olha você! Você é o fantasma de dias da terra futura Acertou! Tá esquecendo a voz de fantasma Ai, é verdade! Oh, acertou! Vamos acabar logo com isso O fantasma de dias da terra futura está cansado também Cadê a iluminação? Ah, não existe! No futuro não existe eletricidade Porque você gastou tudo no presente Eu causei isso tudo? É o que pode acontecer E prova que uma pessoa faz muita diferença Olha, eu preciso dizer que eu tô impressionado Vocês se superaram Eles não escutam, Johnny Estão tristes porque a terra é um lugar escuro e inabitável E se eu gritar no ouvido do meu pai? Não abuse Olha em volta, Johnny Esse é o seu futuro Tá bom, tá meio despedaçado Mas se a gente der uma demão de tinta, der uma ajeitada E no futuro também não há videogames Nem piso Porque toda a energia foi usada e a água potável secou Ai, na boa Por essa eu não esperava O Johnny não gosta do futuro não verde feio Então é agora que você grita para o céu E decide fazer uma mudança na sua vida Não! Olha só, eu não sei como eles fizeram a última parte Mas que dia é hoje, cão? E daí? Eu tô cansado Aí! Aí, ô senhor que tá aí no quintal Que dia é hoje? Hoje! É o dia da terra! Então ainda dá tempo Eu posso fazer a diferença Acho que ele entrou na onda O Johnny vinha um futuro sombrio, sujo, sem pizza Eu quero uma máquina de reciclar movida a combustível alternativo Pra deixar a terra limpa e bonita E de quem isso adianta? Eu posso não ser um ótimo ecologista Mas sou ótimo em testar coisas Por que não disse logo? É hora de apresentar a máquina da terra ecológica a jato Ela tem um vácuo de reciclo-sucção Seis pinças coletoras pra pegar lixo E um separador reciclador automático Menos papo! Verde! Mais verde! Sai da frente, pai! Eu vou ser verde! Hein? Não se preocupe com a porta Ele entrou na onda Meninas, deixem me ajudar Ah, valeu, Tess Não me agradeço Vamos agradecer a terra Cuidando dela direitinho Cara, eu não consigo entender ele Aí! Eu ainda não tinha terminado E lembra que você não precisa de uma máquina verde super turbo Para mudar tudo para melhor Uma garrafa de cada vez Johnny, quem tá dirigindo a máquina verde? Ih, lascou Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Now, xu selected Cá!